As equipes multidisciplinares das escolas de Umarama participaram de um seminário no núcleo sindical do município. Entre os assuntos foram discutidos a situação da mulher brasileira e a sua participação na história, assim como conscientização de igualdade entre sexo, cor e espaço. Trabalhar com as equipes multidisciplinares das escolas sobre o papel da mulher na sociedade e principalmente o papel da mulher negra na sociedade para a luta contra o racismo. Este encontro, também visto como uma homenagem às mulheres, estava programado para o dia 8 de março, mas devido à greve foi adiado. O evento deve ser dividido em quatro temáticas com assuntos polêmicos. Neste, por exemplo, teve destaque o respeito às diferenças e o preconceito sofrido por mulheres pobres e negras. Nós vamos trabalhar essa primeira temática sobre a questão da mulher, agora no mês de abril. No finalzinho de abril nós vamos trabalhar a questão indígena, em maio a questão da homofobia nas escolas e em junho sobre o racismo. São temáticas que vêm de encontro ao trabalho que os professores e funcionários de escola têm que desenvolver dentro de suas escolas. Então nós estamos dando material, subsídio, material de pesquisa, orientando para que essas temáticas sejam desenvolvidas a contento, porque são temáticas que não fazem parte da graduação dos professores e funcionários. E nós, enquanto sindicato, temos essa responsabilidade, a nossa secretaria tem essa responsabilidade de desenvolver esse sistema com esses trabalhadores em educação. Infelizmente, nós somos criados numa sociedade machista e hoje, a partir de todas as lutas que vêm ocorrendo há décadas, ainda existe muita violência contra a mulher e, principalmente, violência contra a mulher negra, porque a mulher negra, além de ela ser mulher, ela é negra. E, às vezes, uma parte dessa mulher negra não tem cultura também e não sabe como se defender. Então o nosso trabalho é divulgar o máximo possível os direitos da mulher, porque existem leis que combatem toda essa violência. As organizadoras do seminário acreditam que, por meio desta reunião e com a apresentação de novas ideias relacionadas ao assunto, os professores vão conseguir trabalhar melhor em sala de aula, repassando aos alunos alternativas para evitar e combater a discriminação. Eles vão voltar com melhores condições para a sala de aula e vão conseguir estabelecer um debate junto com seus alunos, estabelecer um diálogo para avançar nessas questões, que apesar dos avanços que já tivemos, ainda temos muitos problemas a enfrentar ainda, como a temática de hoje, que é em relação à mulher. Nós temos muitas mulheres desenvolvendo os trabalhos iguais aos homens e ganhando menos. Nós temos a questão da violência, que ultimamente tem nos preocupado muito, o aumento da violência contra a mulher. Que essas equipes das escolas possam estar trabalhando no ambiente escolar para que esses nossos jovens de hoje sejam mulheres mais independentes, mulheres que lutam por seus direitos. Então nós estamos preparando a nossa juventude de hoje para ser mulher mais forte, com maiores poderes, e atuar melhor na sociedade e principalmente na política também.